Olá, turminha da Tia Sandra! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão fazendo as atividades? Estão se alimentando direitinho? Sim, Tia Sandra! Muito bem, turminha! Turminha, vocês sabem que dia é hoje? Hoje é quarta-feira! Nós estamos no meio da semana, não é? E o dia do mês, vocês sabem? Ontem foi dia 23, hoje é dia 24 de junho de 2020. Nós estamos no mês de junho, um mês de festa junina, não é? E nós também estamos no inverno, isso mesmo, turminha! Muito bem! Turminha, vamos para a nossa atividade? Hoje vamos trabalhar a página 93. Não esqueçam de colocar o nome e a data de hoje. Lembrando que hoje é dia 24 de junho. Temos aqui, turminha, a Maíra e dois livros. O primeiro, O Lobo e os Sete Cabritinhos. Os Três Cabritos Rudes. Vamos ler aqui em cima? Aqui, turminha, escolha uma história para a sua turma ouvir. Marque o livro que a sua turma escolheu. Aqui, turminha, você, em casa, você vai escolher um desses dois livros. Quando escolhido, vem aqui nesse quadradinho e marque. Escolheu um dos seus livros? Vamos aqui embaixo. Quantos cabritinhos tem a história escolhida? Represente a quantidade abaixo. O que vocês vão fazer, turminha? Aqui, o Lobo e os Sete Cabritinhos. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No caso, se você escolheu o Lobo e os Sete Cabritinhos, vocês vão escrever o número sete aqui embaixo. Ou vocês podem fazer risquinhos. Coloque um, dois, três, quatro, cinco, seis, até chegar no sete. Agora, se você escolheu os três cabritos rudes, eles são quantos? Como o nome da história já fala, um, dois, três cabritos. O que vamos fazer? Vamos escrever o número três aqui embaixo. Ou aqueles esquinhos, aqueles pauzinhos. Um, dois, três. Turminha, a Tia Sandra escolheu o Lobo e os Sete Cabritinhos. O que a Tia Sandra fez? A Tia Sandra colocou risquinhos aqui, ó. A Tia Sandra colocou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete risquinhos. E também, a Tia Sandra colocou o número sete aqui. Aí, vocês escolham como vão fazer. Tudo bem? Turminha, e essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL